Aqui nós vamos! E hoje nós temos aí a grata satisfação de comemorar com um grande estilo, no palco, showzão de Israel e Rodolfo. E ontem, Bruno e Marrone quebrou tudo. Tá demais a festa! É isso aí, parabéns do Tapa, vereador Anderson, obrigado. Pontão e Foco TV, na Spopec 2015.